Você sabe por que os atletas mordem a medalha de ouro olímpica? Isso é de falar que esse costume nasceu há muitos anos atrás. Quantos comerciantes recebiam moeda de ouro como pagamento? E para saber se era de ouro mesmo, eles mordiam a moeda porque o ouro é maleável, se ficasse a marquinha do dente, era de ouro maciço. O primeiro a fazer isso nas Olimpíadas foi um japonês que fez uma brincadeira como se estivesse verificando se a medalha era de ouro maciço. Depois disso, todos os atletas que ganham nas Olimpíadas costumam comemorar da mesma forma.